Então galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal Estamos aqui mais uma vez no balão do camarão E hoje eu trouxe uma armadilha Vamos ver se pega camarão para a gente fazer um fritado Eu e o Rodrigo Hoje nós vamos comer uns peixinhos Ô, peixinho não, camarãozinho Camarãozinho, camarãozão Tem cada um só selecionado, galera Olha a armadilhazinha aí Olha só Show de bola a armadilha Vai botar comida aqui dentro Só os bitelão entrando aí Cadê? Mostra Ração de cachorro Cacar de galinha aqui Cacar de galinha, pão, ração de cachorro Vai dar muito camarão Gosto de comer carne Pão Vamos colocar na telinha Ventando muito, é bom que você fique em meio Corta o vento Por isso que eu tampei aqui Olha pai, que redinha massa, onde você comprou? Aqui vem junto com o negócio do... Que legal, né? Para fazer armadilha só Do negócio que eu comprei para o meu filho Aí galera, peguei uma pedra ali ó Para dar um peso aqui para não levantar o vento E agora é só fechar aqui E beleza pura Só armar agora Vou botar uma linha, né? Para não descer Prontinho Mas depois que você assistir meu vídeo você vai lá Olha só Tá pulando camarão, calma, calma Deixa eu filmar isso Deixa eu filmar isso Espera aí, espera aí Deixa eu ver se tem ainda Não tem como não pegar camarão aqui Olha cara Não, filma aqui ó Vem doido Vem daqui rapidinho Olha aqui Meu Deus Ô Rodrigo Olha ali no canto É um ninho, velho É um ninho, cara Pega a peneira Pega com a mão Pega com a mão Com a mão Minha mão dói Deixa eu pegar, deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Tá tentando aqui no chão Aqui ó Vai lá Vamos ver aqui em cima Espera aí Aqui Dá a mão Olha aqui Camarão no chão Vou botar armadilha ali Olha o peixe Você viu um peixe? Eu vi Agora vamos esperar um pouco aí Pra ver se nós pega Beleza Acompanha aí Olha aí galera Que fruta é essa? Eu não sei não Tá parecendo Graviola Graviola do mato Não, é um trem muito grande Pega a peneira Pega a peneira Pega a peneira Caraca galera Peguei um negócio muito grande aqui Muito grande Meu Deus Caraca Ele cabuliu Que doido Não dava não Era muito pesado Muito pesado Era muito grande Galera Troquei de lugar A armadilha Tirei daqui E coloquei lá Tempo Tem muita correnteza Acho que vai ser melhor ali Já deu o tempo Embojar Tem um galgadinho Ali Vamos ver o resultado Olha Camarão por cima E aí Já tem Vamos ver né Deve bater né Muito Porque aqui tem camarão demais Tem que ter o alicatezinho Pra cortar aí né Vamos ver hein Jogando o balde na peneira Sem parar aqui Vou colocar no balde Ó Vem bastante Nossa velho Não vem igual o peneirão não Mas Caraca velho Serão no peneirão vem mais Tá doido Olha só Tem camarão demais aqui cara Separar o bitelão né Pra fritar né Os bitelão Olha Só os brutão Olha só galera Tamanho Pega uma mãozada aí Fura Camarão demais A armadilha é boa cara Vamos separar o bitelão aqui Bora Pega aqui o do grande aqui Pega umzinho pra mostrar aí Deixa eu pegar aqui o do grande aqui Ó Nós vamos comer desse tamanho aqui ó Só o bruto Aí ó O tamanho inteiro aí ó Vamos separar aqui E já já nós volta galera Pra fazer o fritado pra vocês Vai aguardando aí Já Já faz o que Já deixa o like Já falei né Fala de novo Deixa o like de novo Então duas vezes Então galera Vamos começar a fazer o fritado De camarão aqui ó Só os bitelos Vou botar aqui na parede Pra nós lavar É isso Só o selecionado Camarão Bruto Tipo um Tá bruto mesmo cara Limãozinho já tá na pega Uh garoto Ó água mineral tá Se nós só lava com água mineral Vai custar caro esse camarão Propaganda Divina pureza aí Você vai ganhar agora água direta Pronto Vamos lá Ganhar água pra Lavar camarão o resto da vida Rapaz Rapaz tô sentindo o gosto do camarão na boca Já Quer comer algum? Não Eu tô pensando já nele Como é que é Olha só Pegamos de cabeça pra baixo Vamos botar aqui Fica mais bonito Aí ó Olha só É casamento é? Aí ó Caramba Fogãozinho top Fogãozinho Pra nós fazer o fritado aí Moqueca tudo Aqui vai O nosso amigo Pra poder fazer o fritado Gás Olha só galera Colocou aqui ó Beleza Puxa a válvula Fechar Trava de segurança né Mostra aqui pra ver Fechando aí Fecha aí Travou Já era E Só Clicar aqui ó Pra cá ó Já tá aceso Já acendeu Não dá pra ver mas tá aceso Cadê a água É isso cara Tá bom tá bom Já tem que beber ela Não acesa nada Botar a bolsa aqui na frente ó Pra não fazer vento Pronto 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 Eu pedi um bicho muito bruto ali Desligar aqui né Brabo hein Já que desligo aqui É Nossa Desligar Entendi já Pega a colher Pra escorrer Hum Vou comer Camarão Pelo Linhares da Pesca Rapaz Pelo Linhares da Pesca Pô Feito por Linhares da Pesca Com limão ó Só jogar um solzinho agora Temperar É Ai Rapaz Tá com a cara boa tá Tô pensando no peixe que eu perdi Tá pensando no peixe É muito grande Não deixo nenhum camarão cair Tá Sal com alho Brabo hein Joga o óleo agora pra ficar Cadê o óleo Pega ali Tá bom? Tem que ligar o fogo né Mexer aqui né Mexer aqui primeiro Olha aí galera ó Fritinho Agora só colocar a farinha Farinha? Olha aí galera ó Show de bola Coloca um óleozinho né Rapaz Isso aqui tá gostoso demais Quer não Rodrigo? Obra Eu quero Farinha grossa Rada braba Nem peneirou A gente já tá comendo já galera Vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like Pra ajudar o canal Se inscreva Canal do Rodrigo na descrição Pesca selvagem Pesca selvagem Rapaz ó Gosto Aqui velho Aqui velho Não é moral Aqui ó Presta atenção Chega perto Chega mais perto gente Olha só Cara estranho né Top Top demais Tem que ficar esperto Que o bicho tem um ferrão Na cabeça aqui ó Valeu Até o próximo vídeo Fique com Deus Fritadozinho gostoso aí ó Tchau 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 Tchau